Paguei para ver e está aí o resultado, o Bitcoin não perdeu o último fundo, a gente está agora fazendo um pump aqui, vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, porque esse pode ser o meu trade do dia, galera, amanhã vai ser um dia especial, vou comentar para vocês tudo isso no vídeo de hoje, então vamos olhar rapidamente aqui o que está acontecendo, antes de mais nada, lembrando vocês que assistam aí o vídeo do professor Edgar Moraes, é isso, é uma análise, muito bacana mesmo, vou deixar o link aqui em cima para vocês, só fazer um update bem rápido aqui, galera, porque estamos tendo spam do Bitcoin, comentei para vocês ontem que essa aqui é uma zona de compra, e quem está acompanhando o canal de alertas, eu falei que a gente tinha uma divergência já aqui numa hora no RSI, uma divergência bullish acontecendo para o Bitcoin, e comentei até detalhes aqui porque o Bitcoin caiu um pouquinho mais ainda para pegar liquidez aqui nessas regiões, então eu consegui fazer uma excelente entrada, que eu tinha ordens mais abaixo ainda, até posso mostrar para vocês, as ordens estão aqui inclusive abertas aqui na Buybit, eu vou fechar essas ordens daqui a pouquinho, então assim, trade bem pequeno porque está bem perigoso aqui o mercado, provavelmente eu vou subir esse stop aqui agora para cima, acabou não abrindo as ordens mais abaixo, e vou acabar provavelmente subindo esse stop aqui, e tenho plano de realizar esse trade nessa zona aqui, próxima dos próximos 16.600 dólares, galera, não é um trade que eu vou deixar aberto muito tempo não, porque, cara, a primeira coisa só, a gente vai ter uma resistência forte aqui nessa região dos 16.600 dólares, na minha opinião aqui a gente tem o VPVR, uma região de muito volume aqui, então assim, se chegar aqui já vou estar bastante feliz com esse trade, infelizmente todas as ordens não foram pegas, mas já dá para fazer um tradezinho legal aqui, para um dia acho que está ok, então essa região aqui eu vou estar interessado em realizar, e pessoal, vai ser isso, porque amanhã basicamente a gente vai ter alguns indicadores importantes macroeconômicos, então o mercado pode dar uma reviravolta, eu prefiro ficar um pouco tranquilo, amanhã provavelmente não vou estar operando, a não ser que as coisas saiam aí bem, provavelmente, eu não vou estar muito interessado em operar amanhã, mas a gente vai ter bastante volatilidade, eu vou ficar um pouco mais assistindo aí a briga que vai ser amanhã com certeza no mercado, então outro motivo que eu mostrei para vocês porque que essa região aqui eu acreditava que a gente deve perder, pessoal, por enquanto não tem nada garantido, tá, eu quero dizer para vocês, obviamente não tem nada garantido que a gente não vai perder essa região, tá bom, eu acho que ainda existe o risco aqui agora, por isso estou cogitando inclusive subir meu stop loss aqui para essas regiões aqui próximas dos 15.400 dólares, tá, comenta no Telegram mais para você sobre isso depois aí, tá pessoal, tem que sair de casa em cerca de 30 minutos aí, tá, então aqui também nessa região, se a gente puxar aqui o gráfico semanal que eu quero mostrar para vocês aqui interessante, que é o indicador do CPR mensal aqui, olha só, o CPR mensal a gente tem aqui, o Bitcoin está numa região, pessoal, que é buscando aqui o S3 do CPR mensal, que é essa linha vermelha aqui, tá, e a gente, deixa eu ver aqui uma olhadinha, é, a gente acabou não perdendo essa região do S3 aqui, tá, estávamos lutando aqui agora nessa, para poder romper essa região aqui do S2, tá, então é um ponto importante, a gente viu que a gente só perdeu essa região do S1 aqui, do CPR mensal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha, nessa região, nesse dump que a gente teve aqui forte, o Bitcoin foi buscar a região do, aqui do S3, aqui do S3 mensal, tá, que inclusive foi um trade que eu fiz muito bem aqui nessa região, quem acompanha o canal nessa época aqui foi lá, pode ler o vídeo do canal aí, 17 de maio de 2021, foi um trade bom aqui, consegui fazer para o Bitcoin, uma boa compra, inclusive, né, e a gente teve também aqui, lá no Covid, pessoal, aqui no Covid a gente acabou perdendo forte aqui essa região do S3, tá, fora isso, o Bitcoin não perde essa zona aqui do, do, do CPR mensal, por isso também é uma região que eu estava interessado aqui em garantir aqui, fazer uma compra para a gente, garantir que a gente, né, as chances maiores da gente conseguir segurar nesse fundo, pelo menos por enquanto, tá, então pessoal, além dessas divergências aqui, bullish no RSI, comentei para vocês ontem, tem também lá no CME, tem gap da CME lá também, comentei para vocês ontem no vídeo, tá, e aqui no diário também, se eu tirar o CPR aqui e mostrar para vocês, a gente tem aqui, então, no CPR mensal também, aqui no diário também temos uma certa divergência aqui, bullish também, acontecendo, tá, então aqui o RSI fazendo fundos descendentes, enquanto aqui fazendo praticamente quase aqui, tá, quase fazendo fundos descendentes aqui, tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se não me engano ficou menor esse fundo aqui sim, a gente pegar o fechamento desses candles aqui, desse aqui foi, fechou, é, aqui 15.900 e aqui fechou em 15.700, tá, então 15.770, então a gente fez aqui em fundo mais baixo, com o RSI fazendo fundo mais alto, tá, então isso aqui também configura uma divergência bullish aqui no diário, tá bom, até um outro trader aqui no grupo Telegram me alertou sobre uma divergência aqui no semanal também ocorrendo, né, que de fato aqui tinha uma certa, uma certa divergência aqui também, tá, mas enfim pessoal, por enquanto estou acreditando que a gente vai buscar a região dos 16.600 dólares para o Bitcoin, tá, vai ser, provavelmente eu vou fechar esse trade aqui nessa região, porque amanhã vai ser um dia complicado e eu não vou conseguir acompanhar muito mercado hoje à tarde não, tá bom, então assim, só para mostrar para vocês aqui agora onde está aqui os pontos de liquidez também, por último, para fechar aqui o vídeo, tá, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar e extremamente importante também, acabei não avisando para vocês no começo do vídeo, aqui está acompanhando aqui, a gente buscou aqui em 12 horas aqui na Binance, buscou essa região de liquidez, mas tem aqui até essa região próxima de 16.400, deixa eu tentar fazer um update aqui agora, mas é engraçado quando ele pega essas regiões amarelas aqui de liquidez, é como o preço dá uma chicoteada, né, ele bate ali e dá uma retraída, né pessoal, então aqui a gente pode ver, dando um zoom aqui nessa região próxima aqui, ó, na Binance, a gente pode ver que tem aqui liquidez até a região 16.400, tá, então é interessante aí quem está com mais medo de fechar e buscando fechar operações, porque a gente já está tendo liquidação aí já dos shorts, tá pessoal, vou contar daqui a pouquinho TRD aí para vocês também, deixa eu pegar aqui também o de 7 dias, deixa eu só abrir esses indicadores aqui, eu achei que estava aberto e ele na verdade eles não estão, só um momentinho, então agora sim, olhando aqui o de 7 dias, a gente pode ver se eu confirmar se é 7 dias mesmo aqui, acho que sim, 7 dias aqui na Binance, olha só pessoal, por que eu botei meus top loss aqui abaixo dessa zona aqui, abaixo dos 14.900 aqui, porque a gente tinha liquidez nessa zona também aqui, tá, então as minhas últimas compras estavam aqui próximas dos 15.300 aí, tá, se não me engano, e o stop aqui abaixo, agora potencialmente a gente vai buscar essas zonas aqui, podemos buscar até a região dos 17.000 dólares, tá, 17.200, inclusive pelo que eu vi ele tinha ordens, bastante ordens nessa região aqui, mas eu estou postando mais 16.600, acho que seria muito bom já o Bitcoin pegar essa zona aí, tá pessoal, olhando aqui também um mês, também aqui mostra que a gente tem aqui, ó, liquidez até a região dos 14.900, se a gente perder os 14.900 para baixo aqui, pessoal, daí a coisa fica feia, a gente pode buscar regiões mais abaixo, mas no curto prazo, a minha aposta aí eu paguei para ver, né, se o Bitcoin, ele perderia esse fundo aí, e realmente essa aposta aqui valeu a pena por enquanto aí, tá, então estou acreditando aqui de fechar, de subir esses top loss aí, tentar fechar essa operação nos próximos 16.600, talvez eu mude de ideia aí, mas aviso para vocês no Telegram sobre isso, tá, vamos fazer o update aqui do Kingsfish rapidamente também, porque era a zona também que eu vou ser para vocês aqui, mas ontem que tinha bastante liquidez aí na próxima dos 16.600 dólares, deixa eu só fazer um update aqui rapidamente nisso aqui, é, infelizmente aqui o Kingsfish não está abrindo o mapa de liquidações, mas eu mostrei para vocês ontem no vídeo de ontem aí, a região dos 16.600 tem bastante liquidação para o Bitcoin pegar ali, então no curto prazo pelo menos esse trade comprando ali, fazendo uma pescaria ali nessa região, nessa tentativa de rompimento de fundo aí, buscando um long até a região dos 16.600, tá pessoal? Então por enquanto é isso, as pequenas também estão acompanhando aqui agora nesse momento, a gente não teve uma retração aí, tá, então as coisas estão ok, pelo menos por enquanto aí, acho que amanhã vai ser um dia bem complicado, eu aconselho vocês aí a ficarem um pouquinho de fora do mercado, dia 23, eu vou estar mais observando de fato aí pessoal, mais atualizo vocês aí à medida do possível, tá bom? Então só mostrando aqui com vocês o TRDR rapidamente também para fechar o vídeo aqui, vou ter que carregar de novo aqui, só um momentinho. Então no TRDR a gente pode ver aqui bastante já shorts sendo liquidados, né pessoal? A gente está somando aqui, já vai dar próximo de 10 milhões de dólares de liquidação de shorts, a gente está vendo o Open Interest também subindo com o long short ratio caindo aqui, então a galera está jogando mais liquidez aí pessoal, shortando, isso é excelente aí para os longs, tá? Então vamos acompanhar aqui agora, acredito que boa chance de a gente buscar a região de 16.600, tá? Aqui no 12 horas na Binance, lembrando aqui que a gente tem uma certa liquidez nessa zona aqui, tá? Então esse é o ponto que a gente pode buscar pelo menos no curto prazo de 16.400, tá? E o stop aqui, quem tiver em long, acho que tem que avaliar, o stop mais conservador é abaixo dos 14.900, tá? Então tome cuidado aí, eu acho que é interessante de avaliar, de fazer as realizações aqui agora, eu vou realmente rever isso aqui agora nesse momento, assim que finalizar esse vídeo, e rever meu stop aqui, eu acho que eu vou subir esses top pessoal, tá? Pra poder garantir aí, mitigar um pouco as perdas, que eu não vou poder acompanhar tanto o mercado aí nas próximas horas, mas enfim, qualquer novidade eu vejo pra vocês no Telegram, deixa o like aí se você gostou do vídeo, e vou deixar também pra você aqui no tutorial como te criar, como você operar na Bybit também aqui do lado, não esqueça de participar do grupo Telegram, e a gente se vê então em breve. Um abraço aí!